O Guga é filho da puta, moleque brabo, come as piranha e depois larga de lado O Guga é filho da puta, moleque brabo, come as piranha e depois larga de lado Bagulho é louco, escuta vai abraço papo, o papo é esse, nós come larga de lado Esse é o DJ Guga, porra, é putão treinado Esse é o DJ Guga, porra, é putão treinado Pega a novinha, goza dentre os caralho Pega a novinha, goza dentre os caralho Corta pra mim, cadê o DJ Guga, deixa eu falar com ele Tem gente saindo grávida dos bailes do DJ Guga Esse é o DJ Guga, porra, é putão treinado Esse é o DJ Guga, porra, é putão treinado Pega a novinha, goza dentre os caralho 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 Acabei gozando dentro Fudeu acabei gozando dentro O verdinho do paraíso, o glúteo, me deixou pensando lento Fudeu acabei gozando dentro Fudeu acabei gozando dentro Bagulho é louco, escuta vai e abraça o papo O papo é esse, nós come e larga de lado O Guga filho da puta Moleque brabo, come as piranha e depois larga de lado O Guga filho da puta Moleque brabo, come as piranha e depois larga de lado Esse é o DJ Guga porra, é putão treinado Esse é o DJ Guga porra, é putão treinado Pega a novinha, vaza dentre os caralho Pega a novinha, vaza dentre os caralho Corta pra mim, cadê o DJ Guga, deixa eu falar com ele Tem gente saindo grávida dos bailes do DJ Guga Esse é o DJ Guga porra, é putão treinado Pega a novinha, vaza dentre os caralho Pega a novinha, vaza dentre os caralho Pega a novinha, vaza dentre os caralho Acabei gozando dentre os caralho Pega a novinha, vaza dentre os caralho O verdinho do paraíso, o Apli me deixou pensando lento Fudeu, acabei gozando dentre Fudeu, acabei gozando dentre E aí Obrigado.